Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Flávio e hoje vamos fazer a oração por cura e libertação, baseado no poderoso Salmo 91, o Salmo do cuidado de Deus. E gostaria de lhe pedir para deixar o seu like, para nos ajudar, como também peço para deixar o seu pedido de oração, aqui no nosso comentário. Coloca sua família e seus amigos em oração, pois creio que Deus há de curar e libertá-los, em nome de Jesus. Amém? Gostaria também de te pedir, se não for inscrito no canal, que venha e se inscreva-se, aperte o botão de notificação, coloque todos para ser notificado pelo Youtube, sobre os novos vídeos de oração. Amém? Vamos iniciar esta oração. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te peço para que venha abençoar cada um dos teus filhos, que está orando comigo, neste exato momento. Tantas pessoas, Senhor meu Deus, que buscam a Ti, em busca de uma bênção, em busca da Tua salvação. Amado Deus, neste exato momento, eu te peço que coloque as Tuas mãos sobre cada uma destas pessoas aqui, que estão ouvindo esta mensagem e ouvindo também esta oração. Está orando, Senhor? Eu te peço para que coloque as Tuas mãos sobre cada um, neste exato momento, que estão presentes, orando e clamando junto comigo. E cada pessoa que colocou o nome dos seus entes queridos, aqui embaixo, que o Senhor esteja, neste exato momento, do lado destas pessoas, com as Tuas mãos poderosas sobre as enfermidades, sobre os problemas, meu Deus, mental, psicológico, em as Tuas mãos, curadora. Põe, Deus, as Tuas mãos sobre cada um dos Teus filhos, neste exato momento, que está numa marca de hospital, que está em uma prisão, que está sofrendo em casa. Senhor meu Deus, abençoe meu Pai com todo o Teu poder e com todo o Teu amor. Derrama, Deus, a Sua bondade sobre cada uma destas pessoas aflitas, aqui que estão buscando a Tua presença. Amado Deus, neste exato momento, eu me coloco diante de Ti, reconhecendo o poder da Tua presença e o amor que tens por mim, Seu Filho. Confio em Ti e busco a Tua proteção contra todo o mal que possa me cercar. Baseado no Salmo 91, eu clamo a Ti, Senhor, para que me livres de todo o perigo e me envolva com a Tua segurança e com a Tua presença. Meu amado irmão, nos ajude a propagar a Palavra de Deus para mais pessoas, ou seja, compartilhe para seus amigos e seus familiares. Também quero pedir para que você possa deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Escreva aqui embaixo e coloque também o nome dos seus familiares e seus amigos, para que possamos levá-los em oração, em nome de Jesus. E o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direito Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluaste, Deus meu, em quem confio. Senhor, eu me coloco sobre a Tua proteção, confiando que enquanto estou em Tua presença, nenhum mal pode me atingir. Peço que Tu me guardes entre todas as formas de perigo físicos, emocionais e espiritual. Que Tua mão poderosa esteja sobre mim, afastando todo o mal que se aproxime. Porque, diz, Ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa. Cobre-te-á com as Tuas penas e sobre as Tuas asas estarás seguro. Verdade é, para vezes, escudo. E Tu és o meu refúgio e o meu abrigo e a segurança. Quando encontro o inimigo, tenta me alcançar. Minhas lanças, peço que Tu me liberte. Protege-me de toda forma de doença. Afasta de mim qualquer mal que possa ameaçar a minha saúde. Meu bem-estar, que a Tua presença me envolva com o manto de proteção e que a Tua verdade seja a minha defesa. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Senhor, eu coloco toda a minha confiança em Ti, sabendo que não preciso temer nenhum mal. Seja ele qual for, eu Te peço que me livre de todo medo, ansiedade e preocupação. Que Tua luz brilhe sobre mim, dissipando toda a escuridão e todas as trevas, trazendo a paz ao meu coração. Que nenhum mal prevaleça sobre mim, seja durante o dia, seja durante a noite. Porque diz a palavra, mil cairá ao meu lado e dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Ó Deus, mesmo que a minha volta haja perigos e adversidades, confio que Tu me protegerás. Peço que me guardes em todas as áreas da minha vida e da minha família, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Que a Tua mão poderosa me preserve de todo o mal, para que eu não seja atingido por nenhum plano maligno. Porque os Teus anjos Tu darás ordem a Teu respeito, para Te guardares em todos os Teus caminhos. Senhor, envio Teus anjos para me protegerem em todo o meu caminho, que eles estejam ao meu redor, guardando de todo o mal que esteja sobre a Tua proteção constante, caminhando em segurança. Amado Deus, venho diante de Ti, neste exato momento, buscando a Tua proteção contra toda inveja, reconhecendo que a inveja é um sentimento negativo, que pode trazer dano e afetar a minha paz e a harmonia em minha vida. Peço que me fortaleça e se me concedas a sabedoria para lidar com essa situação de maneira correta e saudável. Senhor, que a inveja do meu próximo não venha chegar até mim e nem a minha família e nem naquilo que eu tenho. Amém? Coloque você que está me ouvindo aqui embaixo nos nossos comentários da sua maneira. Não tenha problema se você errar o nome da pessoa, para que possamos orar, interceder, para que Deus possa quebrar as maldições, quebrar toda inveja, quebrar todo mal, quebrar todo embaraço, quebrar todo empecilho, através da oração em nome de Jesus. Curta este vídeo e se inscreva aqui no canal. Senhor, que peço que por Tua graça, eu seja capaz de perdoar aqueles que me invejam, que me desejam mal, procuram me prejudicar em minha direção. Ajuda-me a compreender que a inveja é um reflexo da insatisfação e insegurança interior daqueles que praticam. Que eu possa responder com amor e compaixão, em vez de alimentar os ressentimentos. E eu declaro, em nome de Jesus, que toda inveja não terá poder sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu lar e sobre a minha família. Que a Tua luz possa brilhar em mim e através de mim, dissipando todas as trevas e toda a sombra negativa. Que toda inveja que possa tentar se aproximar, peço que Tu me proteja e proteja a minha vida, minha mente, meu coração e os meus pensamentos. Que o invejoso e o negativo, ó Deus, possa repreender. E eu peço que continue, bençoa e prospera a minha vida. Ajuda-me a ser grato pelo que eu tenho e reconhecer as bênçãos que Tu tens derramado sobre mim. Que a gratidão preenche o meu coração e afaste qualquer sentimento de inveja que eu possa surgir sobre o meu coração, sobre a minha vida. Fortaleça, Senhor, a minha autoestima e a minha confiança em Ti. Que eu me concentre nos meus propósitos, na minha mente, na minha vida, na minha casa e na minha família. Sem me comparar ou competir com outra pessoa. Ajuda-me a valorizar as minhas próprias conquistas e a celebrar com sucesso e louvor contra toda inveja e contra todo mal. Senhor, peço que, por Tua bondade, transforme a inveja em amor e compreensão. Que eu seja um instrumento de paz e encorajamento para aqueles que sofrem com esse sentimento ruim. Ajuda-me a ser generoso e a compartilhar as minhas bênçãos com outras pessoas. Sabendo que, verdadeiramente, a felicidade não reside nas posses materiais, mas na comunhão contigo e no serviço dos outros, em nome de Jesus. Repreendo qualquer influência maligna da inveja que tens me atingido. Proteja-me com a Tua armadura espiritual. Fortaleça-me contra toda tentação e ataques invejosos. Que a Tua paz e a Tua graça me envolva, mantendo-me firme na Tua presença, Senhor. Quero agradecer a você que chegou até aqui, ouvindo e assistindo esse vídeo de oração. Que Deus te proteja e te guarda, te livre de todo o mal e todo o perigo, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a Deus por você e por sua família. E que o Senhor nosso Deus possa te proteger e te guardar e te livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Xalão! Xalão!